Direito de primogenitura hoje, é você ser filho de Deus, é você receber o Espírito Santo que nos faz filhos de Deus. A gente fala o tempo todo na igreja, você tem que ter o Espírito Santo, enquanto você não receber o Espírito Santo, você não está garantido. E a pessoa na cabeça dela, ela assim, ah é, tá bom, tá bom, tá bom, entendi, mas vem cá, quando é que meu marido vai voltar, hein? Quando é que, quando é que eu vou conseguir um emprego, como é que eu vou pagar minhas dívidas, eu tenho que pagar meu aluguel essa semana. Ela está preocupada com a barriga roncando, digamos assim, com aqui e agora. E ela despreza o principal. Deus então, permitiu que Jacó tomasse a benção de Esaú, para mostrar que a benção de Deus, anula e não está nem aí para a capacidade humana. Se você é um abençoado, se você é ungido de Deus, se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode ser considerada fraca, fraco, pelos padrões humanos. Mas para Deus você pode ser o mais forte.